O que se pode fazer pra trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome e quem tenha sede? O que se pode fazer pra finalmente despertar um povo? A quebrantado, a trair novamente um noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho Arrependido em favor de toda a nação Ó Deus, é certo o que o Senhor quer fazer de novo Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Até que Ele venha Até que Ele venha Se Deus só precisa de um disposto Eu me disponho Arrependido em favor de toda a nação Ó Deus, é certo o que o Senhor quer fazer de novo Por que não? Por que não na uma leve Por que não na uma leve Por que não agora? Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Aqui onde os grandes não tem vez Eu entro em aliança Até que Ele venha Até que Ele venha Até que Ele venha Com pés descalço Nação nos ombros E o coração em chamar Beijando o filho Até que Ele venha E chova a justiça Com pés descalço Com pés descalços Com pés descalços Nasção nos ombros E o coração em chamar E o coração em chamar Mais uma vez O fogo do selo de Deus vai arder Mais uma vez O fogo do selo de Deus vai arder No coração dos filhos Escute Dos seus filhos levantei profetas Dos seus jovens eu chamei na vida Dos seus filhos levantei profetas Dos seus filhos levantei profetas Profetas, 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 profetas Dos seus filhos levantei profetas Dos seus jovens eu chamei, eu chamei, eu chamei Aqueles que não se parecem com o Fini e Finéias Aqueles que não se parecem com Nadab e Abiú Aqueles que não se parecem com Ananias e Zafir Mas aqueles que não se parecem com Daniel Que não se parecem com Ananias e Zafir Que não se parecem com Ananias e Zafir Que não se parecem com Ananias e Zafir Até que ele venha Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou Eu vou Até que ele venha Você nasireu de Deus 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 Até que ele venha Você nasireu de Deus Você nasireu de Deus No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir. No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir. No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir. No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir. No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir. No canto dos gemidos do Senhor, nossa esperança é suprir.